Ok, ok! Hoje é dia 23 de janeiro de 2020. O que significa 2020? O que significa? É um ano bissexto. É por isso que está bombando. 22 de janeiro. Mas é 2020. 2020, nova década. É ano bissexto. Olha, esse ano falam que vai ser o ano. Nova década é só quando terminar o ano. Vai ser o ano de mudanças, de transformações, de coisas boas, hein? Ano bissexto. Boa noite, Brasil! Você que está em casa, vamos falar a hora, nove e meia da noite. Sejam bem-vindos ao TV Fama, ao nosso TV Fama com muita bomba hoje. Ok, ok! Bomba! Veja! Olha, campeã confirma com exclusividade para o TV Fama a fé com sertanejo famoso. Quem será? Mãe de funkeira famosa é o novo a fé do Pai Nito. Quem é o Pai Nito? Papai de Anitta, pois é. Quem será essa mamãe? Quem será essa mamãe dessa famosa? E essa mamãe também veste pesado, Nelson, para virar rainha de bateria, sabia? Gastou fortunas, é uma recauchutada, já pegou o Pai da Anitta, tá que tá. Ok, ok! Agora aquilo que você ainda não sabe, do mundo da celebridade. Hoje no TV Fama, ex-BBB de César fica sem cachê na TV e vira vendedor. Sheila Carvalho revela motivo de não participar de turnê com El Chan. E mais, depois de sete anos, a Adriana Bombom retorna para a Avenida no Carnaval. Quarta-feira, 22 de janeiro, e o TV Fama já está no ar. Ok, ok! Apresentadora global, Ana Furtado. Depois... Olha, nunca tinha visto, né? Cores. Cores. De verdade. Certas, cores certas. Fez um tratamento nos Estados Unidos. Ela era daltônica. Na verdade, ela é daltônica. Ela comprou um óculos especial lá nos Estados Unidos. Ela tá de férias. Essa atenção, quem quer daltônica? É. Ela está em Orlando, na Flórida. Usou as redes sociais para mostrar, então, pela primeira vez, ela usando esse óculos e vendo... Enxergando as cores. Enxergando as cores. Olha só que alegria. Vamos colocar o vídeo? Oi, gente. Tudo bem? Eu hoje vou dividir com vocês um momento muito especial na minha vida. Pra quem não sabe, eu sou daltônica. Eu tenho dificuldade de enxergar cores. Principalmente o verde, o vermelho e o marrom. E eu descobri um óculos. Esse aqui, que eu comprei. Que vai me fazer ver as cores como elas realmente são. Vai ser, no mínimo, muito emocionante pra mim. Eu quero dividir esse momento com vocês. Bom, chegou a hora de colocar o óculos. Eu não sei o que vai ser. Nossa, que incrível que o mundo é! Nossa, vocês veem assim o mundo? Aham, acho que sim. Nossa! Tô chocada, ó. É lindo! É lindo! Ok, ok, de volta agora com o Giro dos Famosos. Vamos que vamos, Giro Nacional. Bombando no Giro. Eles giram e o TV Fão vai atrás. Caio Castro fazendo aniversário hoje. Quantos anos? 31! O que será que a Grazi Massafera vai dar pra ele? Que ela tem 37. Agora, o Internacional Taylor Swift passa por um probleminha na família e desabafa nas redes sociais. A cantora Taylor Swift está passando por um momento delicado. A loira revelou a uma publicação que eles encontraram um tumor do cérebro quando sua mãe ainda estava passando pelo tratamento de câncer. Tem sido tempos bem difíceis para nós como família. Ela é realmente uma força que me guia. Diz Taylor. Hora do banho, pessoal. Andressa Ferreira toda hora compartilha fotos de seu filho Bento com Tami Miranda. E o nosso fofurômetro só aumenta de tão lindo que ele é. A coisa mais linda de mamãe. O papai Babão ajudou no banho do filhão e a mamãe Coruja registrou tudo. Caio Castro completa hoje 31 anos e ganhou um parabéns pra lá de especial. Nas redes sociais, Grazi Massafera compartilhou uma foto ao lado do amado e de alguns amigos. E vários emojis de bolo de aniversário. E escreveu. Feliz tudo. Bebê, vamos continuar ao vivo pra todo o Brasil nesta quarta-feira. Agora que o BBB tá no ar, né? Lembra dele? O César é tão querido. Pois é, tá com bronca. Aconteceu um negocinho que ele não ficou feliz, não. Ele tá com as contas atrasadas por não receber um cachê de um programa em que ele trabalhava. O que será que ele tá fazendo agora, o de César? Por onde anda? Logo, os trabalhos na TV começaram a sumir. E de César, teve que procurar uma alternativa para se sustentar. Recentemente, uma foto do ex-BBB trabalhando como vendedor de uma loja de roupas viralizou na internet. Nós encontramos de César no evento em São Paulo e procuramos saber qual a sua real situação. De César, eu acredito que não é pior. Então, falando essa história de pior, surgiu uma história na internet que você agora virou vendedor de loja, de rua. Você é camelô? Esse povo é louco, Vi. Quanto tempo que você me conhece eu vendendo maquiagem e vendendo roupa de brechó e vendendo e vendendo a vida inteira. Eu sou maquiador e vendedor de loja. E que eu trabalho de dia numa loja registrado, bonitinho, numa loja linda lá no centro. Então, peraí, vamos entender. Você é contratado dessa loja e você é vendedor. Sou vendedor, mas eu sou um coach de vendas. Você chega lá e diz, o que combina comigo? E eu saio correndo com um figurino, uma roupa maravilhosa, que combine para o teu evento, que combine para você. Mas como é uma loja masculina, para o seu esposo, para o seu sobrinho, é uma roupa incrível. Para poder pagar suas contas, você teve que virar vendedor. Porque não decolou a carreira artística? Não, decolou. Mas acontece o seguinte, eu trabalhei em um período em programas... Programa tarde, programas femininos. E é uma croca de imagem. Eu tenho boletos para pagar, né, Bi? Eu não posso viver de imagem. Eu não posso viver de close. Eu tenho contas para pagar, meu bem. Entendi, então você estava trabalhando em alguns programas de televisão, mas não estava recebendo. Tinha croca de imagem. E ninguém fica seis meses, um ano, trabalhando por croca de imagem. A gente tem que ter um cachezinho, né, Bi? Mas quase passou necessidade? Não, não passei necessidade. Mas quando eu vi que as contas começaram a vir dois, três meses vencer e o cachê não vinha, eu corri atrás. Amigo, estou precisando de um trabalho de dia. Dignamente eu abro a loja, eu fecho a loja. E se precisar varrer a loja, eu varro. Eu vendo muito bem. Eu tenho um marketing incrível de venda. Eu não tenho preguiça e eu trabalho com o que eu mais amo fazer, vendas. Entendi. Então, explicado. Eu estou no emprego de dia. Então, está ótimo. Então, está explicado. Diz César, então, é o vendedor de loja. Então, se você quiser levar seu bofe lá na loja, ele vai vestir seu bofe. Só vestir. Só vestir. Ai, que susto. Não, não vou vestir, eu vou vender a roupa. Ele que vai vir no provador. Eu não vou levar meu bofe lá, não. Lisa paga de pau, pô. Ok, ok. A mãe da Lecha, a mãe dela vai ser rainha de escola de samba. E agora, a bomba. Descobriram que ela gastou uma fortuna, um caminhão de dinheiro para fazer cirurgia plástica. Olha, dizem que a grana que a mãe da Lecha gastou, dava para comprar até um trio elétrico de ouro. Rainha aos 40 anos. Sim, esse é o título que Darlene Ferratri ostenta em 2020. Isso porque a mãe, empresária da cantora Lecha, deixa os bastidores para brilhar nos holofotes. O TV Fama conversou com a mãe da Sapequinha, que falou, inclusive, sobre um suposto romance com o pai de Anitta. Agora, ela não é mais a mãe da Lecha, agora ela é a Darlene Ferrati, a rainha de bateria de Unidos de Bangu. O coração está acelerado. Muito. Nossa, você não faz ideia. Eles aprontaram isso para a minha vida, né? Eu digo, Deus do céu, como assim, 40 anos eu era de bateria? Mas aí eu pensei, Viviane tem 45. Por que não vai aceitar? E aí, está todo mundo comentando o teu corpo. Você fez alguma mudança no corpo? Nossa, eu fiz muita coisa. O que você fez? Cara, fiz barriga, bombom, feitiola. Tudo agora para o carnaval. Hã? Tudo agora para o carnaval. Tudo para o carnaval. Lecha emagreceu porque, nossa, era maravilhosa, né? Agora eu, meu amor, não dava. Ou eu entrava mesmo na foca da plástica ou não ia rolar. E você gastou quanto, em média, que o povo gosta de saber valores? Na verdade, não teve permuta não, foi tudo pago mesmo. Não, foi barato. Foi muito caro. Mais de 100 mil? Próximo, bem próximo. Muita gente critica nas redes sociais dizendo que é uma rainha de bateria já passada. Velha. Como é que você se defende? O que você tem a dizer a essas pessoas? Então, meu amor, velha é o mundo. E a gente está aqui curtindo pra caramba a vida nele. Ou seja, aquilo que eu falei. 40 anos bem vivido, mãe de 3 filhos, empresária. Quer dizer, tenho minha vida profissional extremamente bem, rentável. Então, por que não me dá o luxo de poder gastar um pouco comigo, com o meu corpo e sair babadeira na avenida? Por que que não? Claro que sim. Agora, o que é que vem da fantasia? O que é que a gente pode esperar? Uma coisa muito ousada? Ou não? Vocês vão ver mais contida? Ou vai se jogar mesmo? Como é que vem a Darlene na avenida? Ó, real. Eu não vejo nada contida. Eu falei assim, Sandro, Sandro Carvalho. Eu falei, Sandro, me coma a canoa, por favor. Quer vir nua? Eu quero, amor. Eu quero vir pelada. Sério isso? Você vem pelada? Aí ele falou assim, Darlene, vamos colocar pelo menos um negocinho aqui. Eu falei, não gosta nada. Eu falei, vamos ver na avenida. Usaria um mini tapasque? Usaria. 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 Meu Deus, que coragem. Sabe por quê? Não. O que mais eu tenho a perder? O povo, se eu for vestido, o povo vai falar. Se eu for pelado, o povo vai falar. Então, vou do jeito que eu quero. Há algum tempo, rumores indicavam um possível romance entre Darlene e Mauro Machado. O Pai Nito, o pai da cantora Anitta. Especulação aqui, especulação ali. E, finalmente, Darlene abre o jogo. Será que Lecha e Anitta, que estão esquiando em Aspen, juntas, serão irmãs? Mas não pegou o pai da Anitta também, não? Eu não peguei ele. Eu vou te falar por quê. Conta pra gente agora, na verdade. Lente da verdade. Tá. Eu não peguei ele porque, na ocasião em si, realmente, na gravação do clipe, rolou uma vibe e tal, pá. Teve beijo. Eu só dei um estalinho. Só um selinho. Mas se eu pego ele, não me aguenta, não. Eu falei pra ele, para com esse teu papo de caroço de balanceira que tu não me aguenta, homem. E, enfim, acabou que a gente ficou amigos. Nunca diga nunca, mas a gente ficou amigos. Né? Ele já me convidou pra tomar uma cerveja, umas coisinhas assim. Enfim, somos amigos hoje. Ok, ok, ok. Nunca diga nunca. É, mas falaram que tiveram... Eles tiveram um treleiro, né? É, foi só um selinho. A Lecha foi convidada da Anitta, foi pra neve, pra espiar. Nossa, são irmãs agora, hein, Anitta e Lecha. Agora é o seguinte... Monique Nunes, campeã do Big Brother Brasil, tem um novo amor. Ela foi casada, a gente acompanhou o casamento dela, se separou, vai falar também do problema com o ex-marido, mas ela está namorando sabe quem, Nelson? Cantor sertanejo. Felipe Araújo, que é o irmão do Cristiano Araújo. E aí, Monique, conta pra gente. Pois é, estamos aqui no Sambódromo de São Paulo, ao lado dela, Monique Nunes, que está debutando pela primeira vez aqui, é a primeira vez no Carnaval do Brasil. Do Brasil, primeira vez, segunda vez pisando aqui no MB, né, essa energia incrível. Já é musa da Escola Colorado do Brás, como é que está sendo essa emoção pra você? Nossa, assim, eu estou muito emocionada, muito feliz, gente, porque está sendo assim, uma realização de um sonho pra mim, estou pegando aulas, tá? Porque assim, eu sambava normal, aquele sambinho de churrasco com os amigos, e aí eu comecei a pegar a aula e eu falei, não, peraí, que o treino é tão fácil igual a gente imagina, não. Mas você sabe sambar pra gente? Sei, quer que eu samba? Agora! Ah, aquela! Mostra aí o nosso cinegrafista. Eu vi que você também está dando umas dicas lá no seu Instagram de malhação e tal. Como é que está sendo manter o corpo pro Carnaval? Como eu sempre mostro a minha rotina nos stories, né, e como eu voltei a fazer musculação agora, então eu comecei a filmar, né, fazendo stories, o pessoal pede dieta. Ainda não estou, assim, seguindo uma dieta criteriosa, enfim, estou só mais fechando a boca. Você fez umas operações cirúrgicas, né, botou, mexeu na barriga, axila, costas, deu um enxerto no bumbum, pretende mexer em mais? Sim, não, no momento não, eu acho que eu devo fazer só alguma, reparar alguma coisa da cirurgia que eu fiz. Eu fiz lipo, lipo na barriga, nas costas e axilas. Mas, por enquanto, não pretendo mexer em nada. Se precisar, é só alguma coisa, só algum ajuste da cirurgia que eu fiz. Falando em corpo, que manter o corpo, tem que manter o coração. E quando a gente fala em coração, quando a gente fala em amor, como é que está sendo o seu momento, assim? Eu fiquei sabendo que você está de afera aí com o Felipe Araújo, você confirma? É, falou certo, afera, estamos nos conhecendo, não temos nada sério ainda. E eu estou muito bem, estou muito bem, estou focada em outras coisas. Mas se rolar um namoro, quem sabe, né? Já fez alguma música para você? Não! É um craque, né? Ainda não, não, nada de música. Sua relação com o seu ex, como é que está sendo também? Vocês terminaram recentemente, já está normal? Então, a gente não se fala mais, está bem assim, está bem difícil. A gente só nos comunica alguma coisa ou outra através de advogados. Mas é isso, né? A separação não é fácil, não foi fácil para mim, tenho certeza que não está sendo fácil para ele. E é isso, no momento vamos ficar um pouco mais afastados um do outro. Que vida que segue! Que vida que segue! Tem um novo BBB, BBB 20, comemorando a 20ª edição aí do programa. Você foi a campeã do 16º e você foi sondada pela direção da TV Globo. O BBB 20 está sendo bem falado, eu desejo todo sucesso do mundo, a audiência estourada, mas não fui cotada. Nenhuma conversa. Ok, ok, lá vem a bomba polêmica! BBB! BBB entregando agora, estreou, né? Estreou. Agora, o camarote já está causando, já tem meme envolvendo o nome de Manu Gavassi. Chamaram até de Zacarias com aquele cabelo, Nelson. Agora estão já criticando. Quem é o famoso aí dentro desse camarote? Estão falando do cara que vai fazer hipnose em todo mundo. Esse cara é hipnose, ele vai hipnotizar quem concorrer com ele no paredão. Mas ó, já tem envolvidos em treta antes mesmo de entrar na casa. Quem são os participantes envolvidos nessas tretas, hein? BBB, sem treta não dá audiência. Seja você camarote ou pipoca, de alguma forma vai aparecer algum tipo de carnaval fora de época. Melhor não se iludir logo de cara com os participantes. E falando em ilusão, Pyong Lee tem acumulado algumas polêmicas depois do confinamento. Primeiro, o hipnólogo foi detonado por ter aceitado entrar no reality às vésperas de se tornar pai. Também está sendo massacrado pelos protetores de animais por se desfazer de seus gatos de estimação em 2019 após descobrir que sua esposa estava grávida e ficou com medo de seu filho contrair toxoplasmose. Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, foi contratada em 2017 para maquiar uma noiva e não compareceu ao evento. O caso foi levado à justiça e a noiva pediu indenização por danos morais. No outro momento, Bianca Andrade, sem saber que estava sendo gravada, admitiu que tinha feito uma lipospiração e que sua perda de peso não era somente por fazer dietas e exercícios físicos. Ex-jogador de futebol, Hanson Nery, já foi enquadrado na Lei Maria da Penha por conta de agressões contra sua ex-mulher. Ela pediu uma medida protetiva em 2018. Agora, Nel, mas eles não levantam a ficha criminal para saber se tem alguma coisa antes de entrar na casa? O cara não deve, não vai para a cadeia, senão ele não poderia entrar, né? É, tem que tomar cuidado. Esses ex-BBBs a gente sabe tudo o que acontece. Já teve um, lembra? Acabou de sair do BBB e foi preso. Pois é, e o tempo passou, hein, Nelson? Reunião agora, ex-BBBs famosos se juntam para criticar a nova edição do Boninho, o BBB 20. A TV foi uma atavalar. Nelson, você vai ver alguns... Agora eu quero ver o que eles vão falar. Não, você não vai reconhecer, olha só como eles mudaram. O tempo passa. Estão totalmente diferentes. O BBB 20 está no ar e nós estamos com eles, os ex-BBBs, meus amores. Adoro! Ex-BBB, 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 ex-BBB e ex-fazendeira, eu não entendi. Ah, é isso tudo, é só do reality, né? Ah, entendi. Então peraí, gente, todos os anos vocês se reúnem para ver o começo do BBB, que é o começo que tem aquelas taças, os brindes, champanhe estourando, todo mundo amiga, né? E depois o final. A parte da amizade. A parte da amizade, o começo de toda uma história que nada é verdade. É o início da falsidade, realmente. O que é que você sente falta do BBB? A casa, a comida, o dinheiro, as duas sacolas de roupa, tudo. Você ganhou dinheiro, papá? Ganhei duas sacolas de roupa. Adoro! Você ganhou dinheiro? Ah, ganhei. Ganhou muita confusão, né? Não, lá dentro só, mas aqui fora não. De César está trabalhando até como vendedor de loja. Na loja XQR, ganhei um marido nesse minuto. Você tá mais gostosa. Ai, muito obrigada. Você emagreceu. Ai, eu emagreci bastante esses últimos meses. É demais, bicha. Ótima. Doutora Adélia, aplausos pra Doutora Adélia. Olha aí, gente. Doutora Adélia. Gente, ai você chega. Você chega no seu escritório e dá de cara com o Doutora Adélia, com esse peito todo. Não sei esse peito, gente. Mas Adélia, o que é que você sente falta do BBB? Olha, eu sinto falta das amizades lá, das festas. Para de mentir que não tinha amizade, não. Não tinha sim, a Juliana tá aqui. Aqui. Eram amigas? Sim, somos. Somos. Somos até hoje. Amizou. E você, Ronão? O que é que eu senti falta do BBB? A piscina, maravilhosa. Mas o BBB também tá neném, meu amor. Ihhh. Terceiro já. O BBB tá bebê. Pois é, meu amor. Todas essas, entendeu? Sai produzindo o negócio. Nós temos uma pessoa culta do BBB. Adrile! O que é que eu fiz de errado, você? Falta de que? Eu sinto falta da perspectiva de ganhar um milhão e meio, das amizades. Pela perspectiva de ganhar um milhão e meio, das amizades. Este ano, o BBB mudou a lista de participantes e resolveu incluir alguns digitais influencers. A maioria deles, famosos nas redes. Bora, vai começar! Mostra na TV, gente! Vai começar! Olha aí, gente! Tá todo mundo entrando! O que vocês gostaram de ter entradas de pessoas conhecidas, né? Na internet. Não é errado. Eu achei babado. Digitais influencers. Eu gostei. Eu gostei. Porque fica injusto. A gente já conhece alguns pela internet. E por que que uns estão no camarote, outros estão na pipoca? Você acha que tem chance de ganhar? Eu acho que tem chance só de fazer mídia, minha amiga. Vai ganhar quem não é da mídia. Então, gente, vamos curtir o BBB 20! BBB 20! 20! Agora, a Adriana Bombom este ano não vai trabalhar. Ela vai desfilar. Depois de sete anos, musa da Grande Rio Bombom. Parabéns! Adriana Bombom acaba de ser anunciada como musa de um famoso camarote do Carnaval Carioca. Hoje a gente tá bombando com a Adriana Bombom. Matando saudades, né? É verdade. Como é que tá? O ano do teu ano já começou muito bem. Bombom lançada como musa do camarote. Como é que surgiu esse convite, Bombom? Mas eu aceitei logo de cara, porque eu amo as musas. Eu falei, nossa, um dia eu vou estar lá como musa. Então, chegou a meia hora. Então, o pessoal viu que realmente eu sou a cara do Carnaval. Eu tenho história pra falar do Carnaval. A Bela também voltará a cruzar e a desfilar na avenida. Faz quanto tempo? Sete anos? Sete anos, assim, fora da avenida, assim, de desfilar mesmo. Mas, claro, sempre dentro, né, amiga? Mas não desfilando. Mas eu vou te falar, toda vez que eu ia lá pra gravar o TV Fama, os bastidores, aquela coisa toda, me dava um aperto no coração quando eu via aquelas rainhas de bateria passando. A bateria passando, dava um arrepio, eu falei assim, como eu queria estar aqui de volta, como eu queria... Mas essas coisas, como eu te falei, a gente tem que esperar o convite vir. E vou te falar mais, Carol, esses dois convites não tive custos nenhum, vamos deixar claro isso. Porque a gente sabe que tem algumas escolas que pedem dinheiro, que você tem que pagar, lá, lá, lá. Eu nunca paguei nada na minha vida. Sempre fui lá, mostrei meu talento, meu trabalho, como sambista. Isso é muito prestígio no Carnaval, né? Prestígio do Carnaval, exatamente. Sabe da minha luta, sabe do meu trabalho dentro do Carnaval. Ao TV Fama, ela revelou detalhes da fantasia do desfile. Me conta aí, sua fantasia, você já viu a fantasia que você vai desfilar? O que você vai usar também no camarote? Ah, o que eu vou usar no camarote é X, né? Pá! O que eu vou usar lá na avenida, gente, o figurino, é uma coisa assim, não é nada luxuoso, nada aquela coisa... Ah, vamos... É uma fantasia, que eu posso falar pra você. Ela é uma fantasia muito africana. Eu vou usar umas tranças, tem muita onça, estampa de onça. Então, eu venho representando uma bailarina, que foi uma das primeiras bailarinas do Teatro Municipal, negra. Ela nasceu em 1920 e ela foi a primeira negra a trazer pro Teatro Municipal a dança afro. Então, eu não venho só de bonita, eu venho representando essa mulher guerreira, negra, lutadora, que trouxe essa dança afro pra dentro do Teatro Municipal, pra dança clássica. Mesmo ostentando um corpo de dar inveja, ela pretende mudar suas formas para a avenida e já está trabalhando nisso. Agora, na época do carnaval, você mudou a alimentação? Mudei, Carol, mudei. Menina, mas olha, eu já vi um resultado incrível já. Já perdi uns 4 quilos, agora já vai vir a manobra da... Esse é papo de maromba, né? Vai vir a manobra e aí é onde a gente vai começar a vir... Vai vir toda a musculatura, os abdômen começarem a rasgar, a perna começarem a dar um volume maior. Eu estou fazendo um trabalho bem... bem estratégico, assim. Não vou vir nada grande, nada exagerado, nada muito masculino, sabe? Vou vir muito torneada... no ponto, sabe? No ponto! Ok, 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 super pop, vem aí! Não tem mais tempo, mas ó, vai lá nas nossas redes sociais, que tal? Arroba TV Famo Oficial, você pode escrever o programa também no site da RedeTV. Qual que é o seu Instagram, Nelson? Nelson Rubens, ok, ok. Vai lá também no Flávia Noronha. Tem o Twitter também, vai no Twitter que eu estou lá, hein? Qual que é o seu Twitter? Arroba? Nelson Rubens TV. Arroba Flávia Noronha. Gente, boa noite para vocês, até amanhã, 9h30 da noite ao vivo, hein? Vai perder, não? Ok, ok.